Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos do canal GeoMaza, eu vim para conversar com vocês sobre o último dos itens do quadro natural da região norte do Brasil. Qual seja esse último item? Bem, nós conversamos sobre o relé, sobre o clima, sobre a vegetação, para concluirmos, precisávamos falar sobre a hidrografia. E que região brasileira é mais rica que o norte em águas? Não existe, pessoal? Claro que o grande domínio aqui trata-se da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, que também é a maior bacia hidrográfica brasileira, porém é uma bacia internacional, uma bacia sul-americana, que banha praticamente todos os países vizinhos do norte do Brasil. Pois bem, pessoal, essa bacia gigantesca, ela tem como eixo principal o rio Amazonas. Para muitos, o maior rio do mundo, porém existe aquela polêmica, aquela celeume em relação ao rio Nilo. Alguns consideram maior, outros consideram o rio Amazonas. Fato é que a bacia amazônica, o rio Amazonas e seus mais de 1.100 afluentes de grande porte, formam a maior rede hidrográfica do mundo, que banha, que drena a maior área do planeta. Outro sim, é este tamanho todo em um regime complexo, que depende de águas do hemisfério norte e do hemisfério sul, já que o rio Amazonas corre paralelo à linha do Equador, mas também, além das chuvas, do derretimento das águas da Cordilheira dos Andes, acaba por captar o maior volume de água doce do planeta. Um sexto de toda a água doce do mundo corre nas artérias do extraordinário rio e, claro, dos seus afluentes. Quando se fala em rio Amazonas, tudo é muito grande. Ele só tem aí destaques para ser dito. Por exemplo, o seu ponto mais estreito, aqui no Pará, na região de Alencar, ele tem 1.300 metros de largura, ponto mais estreito, mas, ao mesmo tempo, 137 metros de profundidade. É um dos mais fundos rios do mundo. Ao chegar aqui, na sua foz, que é uma foz mista, o norte é um delta e o sul é um estuário, ele tem 400 quilômetros de largura. Ele passa a se chamar Rio Amazonas, nas proximidades de Manaus, onde as pretas águas do Rio Negro se encontram com as barrentas águas do Rio Solimões, que é um dos nomes, dos vários nomes do Rio Amazonas, e, a partir desse encontro, o rio se chama Amazonas. Aliás, nesse encontro das águas barrentas do Solimões com as águas pretas do Rio Negro, o rio tem uma largura impressionante de 80 quilômetros. Seus grandes afluentes, nós temos tanto os da margem à esquerda, a margem esquerda, são os rios que vêm do norte, como, por exemplo, o Rio Negro, que eu acabei de falar, de grandes arquipélagos, e também o Rio Trombetas, uma das áreas de maior produção de bauxito minério de alumínio do mundo. Já a margem direita, ou seja, os rios que vêm do hemisfério sul, nós temos o rio Madeira, que vem aí do Mato Grosso, de Rondônia, com sua exuberância a produção de ouro, o verdejante rio Tapajós, de grande produção de poaia, madeira, borracha, castanheira, o rio Xingu, que se tornou sinônimo de produção de energia. Bem, além da bacia amazônica, e claro que a gente teria muito mais para falar dela, mas a gente vai voltar a falar sobre a hidrografia do Brasil numa outra perspectiva, lembrando que agora são apenas apresentações, nós temos a bacia secundária do Amapá, onde os rios têm menor extensão e não formam uma rede hidrográfica, são pequenas bacias isoladas, que possuem o mesmo comportamento, o mesmo regime, mas são rios pequenos e isolados. Destaca-se o rio Araguari, onde nós temos a usina hidrelétrica Coaracinunes, apelidado no estado de Paredão. Muito bem, e nós temos a recém-criada bacia do Tocantins-Araguaia, recém porque ela foi criada em 1987, quando se percebeu que as águas do rio Tocantins e rio Araguaia se mantinham com suas características fisico-químicas do braço sul, de onde desemboca o rio Amazonas, por isso se convencionou em isolá-la. Até 1987, ela era uma das partes da bacia amazônica. Foi isolada e se tornou a maior bacia totalmente brasileira. Ela que forma a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Pananal, quase do tamanho do estado de Sergipe. Nós temos o rio Tocantins, que nos dá uma grande usina hidrelétrica, que aqui é a usina hidrelétrica de Tucuruí, que foi fundamental para impulsionar o grande projeto Carajás, aqui de Marabá, no sudeste do Pará. Então é isso, gente. Para um bate-papo inicial, para uma apresentação, e para a gente poder fechar a hidrografia, desta região, nós ficamos por aqui. oportunamente eu voltarei para a gente trabalhar outro aspecto do norte, ou mesmo passar para uma outra região, e ir detalhando um pouco mais. Vá nos acompanhando. Se gosta do nosso canal, divulgue, compartilhe, dê like. Eu não sou muito de pedir, vocês estão acostumados aí com o meu jeito. Mas muito obrigado, gente. Obrigado por acompanhar o nosso canal, por prestigiar. Tudo de bom, fiquem bem, até o próximo encontro.